Alguém vai nascer. Vai ter uma gestação. E essa gestação, ela tem o seu correspondente espiritual. Nós vamos nos dedicar hoje, nesse instante, a estudar o que ocorre a nível espiritual, no plano espiritual e no plano físico, e qual o intercâmbio que existe durante o fenômeno da gestação. Inicialmente, assim como nós temos o nosso corpo biológico estruturado em aparelhos, em aparelhos respiratórios, gestivos, etc., e que essas aparelhos são constituídos de órgãos, tecidos, células, moléculas e átomos, o espírito que vai reencarnar, ele, nós sabemos, que também tem um corpo espiritual. E como é que é esse corpo? Ele também é estruturado por aparelhos. O espírito binígio mediano, suponhamos que amanhã nós seja, chegando no plano espiritual, ele se vê ainda, se ele faleceu de um problema pulmonar, ele se sente, se vê com um corpo espiritual com problemas pulmonares. Então, ele tem aparelhos, tem órgãos. Esses órgãos são compostos de tecidos que se estruturam por células. Essas células são constituídas de moléculas e essas moléculas são constituídas por átomos no corpo espiritual. Esses átomos são átomos que nós conhecemos aqui e outros que nós não conhecemos. Átomos que são antes do hidrogênio e átomos que são depois do urânio, que são os elementos conhecidos aqui no nosso planeta. Essas moléculas, essas moléculas que compõem as células dos órgãos, dos aparelhos, do corpo espiritual, elas estão situadas a uma certa distância e elas têm uma movimentação que é dada por uma coisa chamada energia cinética, ou seja, energia e movimento. Então, essa energia cinética é que dá esse movimento, essa vibração, às moléculas que constituem os corpos espirituais. Conforme a maior ou menor energia cinética, mais rapidamente, mais intensamente, vibram essas moléculas que constituem as células dos corpos espirituais. Se essas moléculas vibram com muita velocidade, elas se afastam. Elas se afastam. E sempre em movimento intenso. Se se afastam, a densidade do corpo espiritual diminui. Nós dizemos que ele tem um corpo leve, que bonita, facilmente. Se essa energia cinética dessas moléculas não é tão intensa, Então, essas moléculas são mais próximas e o corpo espiritual é mais, digamos assim, pesado, como se diz. Evidentemente, que essa maior ou menor energia cinética das moléculas está sempre em função das atitudes mentais do espírito, ou seja, do seu grau de evolução. Outro aspecto interessante sobre o corpo espiritual dessa entidade, que vai iniciar o processo de gestação, que vai reencarnar, é o seguinte, é que se o corpo espiritual tem mais peso ou menos peso, quer dizer, mais densidade ou menor densidade, ele, inclusive, sofre a atração da própria gravidade do planeta Terra. De modo que os planos espirituais, que poderiam dizer que, na verdade, são planos de matéria de outra dimensão, mas se diz planos espirituais, esses planos espirituais de espíritos de altíssima evolução, eles podem se situar distantes do nosso planeta. Já as comunidades espirituais, ou bravinas, ou de sofrimento, elas costumam se situar próximas à crosta terrestre, até pela própria atração da gravidade do planeta, que exerce influência sobre esse corpo que tem um determinado peso, pela sua densidade, pela vibração, pela menor energia cinética das moléculas que o constituem. Esse corpo espiritual, dessa entidade que vai renascer, em função dessa vibração, dessa energia das moléculas, ela emite uma luminosidade. Conforme o grau de adiantamento do espírito, portanto, a maior vibração das moléculas, essas cores são mais claras, são mais suaves e têm mais brilho. E se as moléculas são mais próximas e com menor movimento, o corpo é mais pesado, a irradiação dessa energia é uma irradiação mais escura, mais opaca, com menos brilho. Outro aspecto interessante é o seguinte, é que o espírito, pela sua atitude mental, ele exerce uma modelagem, uma modelagem sobre essas moléculas. Bem, se nós pegarmos, por exemplo, uma chaleira d'água, hoje de manhã, por exemplo, não sei se foi o céu ou alguém que deu, achar, Fernando, uma chaleira d'água e nós fervermos, nós vamos verificar que esse vapor que está saindo, o que é? São as mesmas moléculas de água onde se deu maior energia cinética, maior velocidade de movimentação, e elas se afastaram e ocuparam um volume grande. Então, tornou-se aparentemente mais leve. É a mesma coisa que acontece com o corpo espiritual. Se, então, aquele vapor encontra uma superfície fria, ele condensa e volta à água novamente. O espírito, pela sua atitude mental, ele também, automaticamente, inconscientemente, ele modela também o seu corpo espiritual. Existe, inclusive, o fenômeno chamado zooantropia, zoo é animal, zoológico, né? Antropos quer dizer homem, né? Então, zooantropia, onde o espírito, o seu corpo espiritual, o seu espírito, assume uma forma que lembra, inclusive, as formas animalescas, pela forma grosseira com que ele se modela, pelas suas atitudes mentais, há uma agregação dessas moléculas e ele adquire formas desagradáveis. Então, tem várias, tem algumas subdivisões, por exemplo, a licantropia, licantropós, quer dizer, o lobo em grego, e assim por diante, aquelas formas que nós conhecemos da literatura. Bem, mas, estamos considerando a estrutura de uma entidade espiritual que vai reencarnar de nível, mais ou menos, mediano. Muito bem. Esse corpo espiritual, que tem essa estruturação, em todo o corpo do universo, mesmo dos planos espirituais, há sempre um desgaste de energia. Então, essas moléculas aqui, elas têm atividade e elas se desgastam. Nós, aqui na Terra, nos alimentamos, tomamos um copo de leite, dá um pouquinho, uma canja muito gostosa, etc. Então, nós nos realimentamos e fornecemos matéria para os nossos gastos aqui. Lá no plano espiritual, o processo também é mais ou menos similar a espíritos que precisam de uma canja, talvez a gente esteja nessa, precisam de uma canja ainda lá. Então, eles ingerem um correspondente a um nível de outra estruturação, mas correspondente a uma alimentação, porque o seu corpo espiritual, pela densidade, ele necessita desse material pelo desgaste que ele tem. Outros se concentram, absorvem energias cósmicas, energias espirituais, repõem essa energia e eles mantêm a estrutura, o seu trabalho, o seu corpo espiritual. Bom, mas, passam-se os anos, passam-se o tempo, e nós sabemos que o espírito tem que reencarnar, ele precisa reencarnar. Alguns, inclusive, não desejam, não querem, têm até medo de reencarnar, porque estão relativamente equilibrados naquela situação e, de repente, vão ter que enfrentar uma situação difícil, com um pai complicado, uma mãe complicada, os irmãos complicados, uma situação familiar extremamente difícil. Então, eles relutam muito e tentam evitar até reencarnar. mas, com o tempo, há um desgaste, um desgaste energético pela própria movimentação das moléculas. O corpo vai entrando em desgaste e ele não consegue mais manter o seu próprio corpo espiritual. Então, esse desgaste vai fazendo com que essa energia de movimento das moléculas, energia cinética, diminua. Então, as moléculas vão girando mais lentamente, o que significa que ele vai entrando numa espécie de torpor ou sonolência e ele vai sendo encaminhado automaticamente para a reencarnação, às vezes, compulsória. Existem, inclusive, existem, inclusive, fenômenos onde entidades intelectualizadas, porém, moralmente não evoluídas, elas, para manterem o seu corpo espiritual por mais tempo, elas passam a exercer um processo de alimentação parasita. Elas começam a vampirizar, elas começam a sugar fluidos de encarnados, geralmente, ou, às vezes, até de outros desencarnados para poder manter mais algum tempo a sua estrutura do seu corpo espiritual, evitando, porque tem o livre-arbítrio, está bem? Evitando reencarnar ao máximo. Mas, a lei, Deus, da natureza, faz com que mais tempo menos tempo, nem por processo de vampirização e tudo mais, ele consegue ainda se manter. Entra em cansaço, entra em sonolência, entra em torpor e acaba reencarnando até automaticamente, para um retorno inevitável. Mas, a nossa gestante, então, vai receber alguém que nós estamos entendendo como é que está se processando o processo do lado de lá. Qual é o intervalo, então, de tempo entre uma encarnação e outra? Esse intervalo, evidentemente, está sempre subordinado a diversos fatores, a provas, expiações, missões, sem dúvida alguma. Mas, estamos considerando que, pelo livre-arbítrio, o espírito pode relutar ao máximo para reencarnar. Então, ele pode esticar esse tempo. Mas, a regra geral é que, só as entidades de alta luminosidade, eles podem manter-se séculos ou milênios sem reencarnar, no planeta que estão vinculados, porque se realimentam do cosmos, das energias espirituais, das energias cósmicas, eles se realimentam por uma prece, por exemplo, eles se recompõem e não necessitam mais. Mas, os espíritos mais atrasados, eles entram em desgaste e acabam reencarnando mais cedo. Vocês vejam, um insetino, daqui a pouco tem a borboletinha aqui, se a gente matasse a borboletinha, o que aconteceria? O princípio energético dela se desprende e rapidamente entra em desgaste e ele é atraído para um outro óvulo, lá de uma outra borboletinha, e se reencarna quase automático, porque o corpo espiritual dele, dela, borboletinha, entra em desgaste quase imediato. Nós sabemos que, do lado de lá, existem os ministérios da reencarnação, as equipes que trabalham com a reencarnação, e que vão buscar o futuro pai e a futura mãe para receber aquela entidade. Geralmente, trabalham com eles em sono, em sonho. Eles são levados em desprendimento no mundo espiritual, são conversados e é apresentada a entidade que se faz a aproximação do ser que vai reencarnar. Então, que vai reencarnação no mundo espiritual, que vai reencarnação se tiver aqui uma psíquica pedagoga e uma psicóloga é tudo complicado. Mas, aqui está a futura mãe e nós sabemos que ela possui um corpo energético que ela possui um perispírito, um corpo espiritual também. Essa aqui que já tem outro filho, está casado e tal. Então, ela tem aqui o seu corpo energético. Aqui a entidade que vai reencarnar ela também possui o seu corpo espiritual. Está sendo preparada para reencarnar. Existe, inclusive, em determinadas situações, espíritos que desencaram como bebês e como vão reencarnar rapidamente, eles são colocados em berçários no plano espiritual, preparando para o reencarne rápido. Então, existe, inclusive, quem gosta de beber tem até a oportunidade mais tarde de trabalhar no berçário desses. Deve ser bem interessante. Bom, então, a primeira ligação que se faz é é de perispírito a perispírito, ou seja, do corpo espiritual da mãe ao corpo espiritual da entidade que vai reencarnar. Nesse momento aqui, acontecem umas coisas interessantes. Por exemplo, o desejo de ter um filho. aquela conversa pois é, quem sabe a gente faz um menino, só temos três meninas. Muitas vezes a entidade está sendo ligada e a presença dela já intui ou já começa a despertar na mãe o desejo de engravidar. Bem, nesse corpo espiritual existem regiões que são chamados centros de força ou chakras. Nós temos diversos centros de força e um deles um deles seria o centro de força genésico ou chakras genésico que é uma região no corpo espiritual da mãe que tem a finalidade de coordenar o funcionamento da parte reprodutora as inculências sobre o ovário sobre o útero e todo o processo da gravidez. Muito bem. Então, num passo seguinte essa ligação da entidade ela começa a se afunilar em direção a esse chakras genésico. vejam que não houve a reencarnação propriamente dita a mãe nem está grávida mas está havendo a preparação essa mãe geralmente já foi em sono desprendida levada para um local conversando com ela e vai haver essa união já então nessa fase seguinte com o chakras genésico. Muito bem. Num terceiro passo ainda a ligação antes de chegar ao corpo ainda materno acontece o seguinte nós temos aqui o útero materno e aqui vai estar o óvulo né bom vou desenhar aqui o óvulo e o óvulo tem um fluidozinho que existe em todo o ser vivo como é que nós chamamos esse fluido em todo o ser vivo? vital então o óvulo possui esse fluido vital na verdade tem toda a célula bom o fluido vital vai ser uma ponte energética que vai ser o próximo passo aqui então a ligação vai acontecer com o fluido vital do óvulo porque o fluido sintoniza fácil o fluido adapta fácil mistura fácil digamos assim então esse óvulo aqui antes de ser fecundado ele já está ligado com os fluidos perispirituais da entidade que vai reencarnar muito bem então esse óvulo aqui já está magnetizado e está irradiando o que? está irradiando as vibrações do espírito que vai reencarnar então ele vai espelhar vai refletir vai refletir as vibrações do espírito como fosse um espelho certo? muito bem ainda não houve dificultação muito bem então acontece o seguinte que o pai e a mãe tem um ato de amor um ato sexual e é colocado no organismo feminino o líquido masculino que vai ter entre 200 a 300 milhões de espermatozoides sendo 200 ou 300 milhões de células diferentes tão diferentes que não tem ninguém igual aqui nem no mundo porque as diferenças são imensas entre o espelhatozoide e o outro quando eu dava aula de biologia um aluno me perguntou por que é que existem tantos espelhatozoides então é pela opção pela seleção da natureza então tropiciando que os mais aptos cheguem antes e fecundem aí o aluno me perguntou como é que pode que o espelhatozoide de 300 milhões que é a população do país inteiro e mais da América do Sul inteira de espelhatozoides existam ali alguns bons sadios e um todo ruim completamente defeituoso cheio de problema ganha corrida fecundem o óculos e vai dar um indivíduo completamente defeituoso de ponta a ponta e o aluno começou a falar e comecei a ficar embaturado então dei uma resposta para ele e tal uma série de coisas e fiquei estudando espiritismo mais tarde é que encontrei a resposta qual é esse matozoide de canha o mais apto o mais apto em relação ao espírito quer dizer o seguinte esse óvulo aqui ele vai irradiar uma frequência de onda ele vai irradiar aqui uma energia x que é exatamente aquela de acordo com o padrão vibratório padrão vibratório do espírito de acordo com as características do espírito e vai atrair qual espantozoide vai atrair exatamente aquele espantozoide que tem as vibrações que combinam como assim ora o espantozoide vai ser uma célula que tem os genes os cromossomos com genes cheios de energia de vibração que vão dar as características do indivíduo juntando com as no óvulo então esse espantozoide aqui exatamente esse aqui foi atraído porque esse aqui tem o padrão x esse aqui tem o genes para braço torto falta de fígado quatro corações não tem e assim por diante o que acontece vai ser atraído aquele espantozoide que é puxado sugado atraído pelas vibrações do espírito que energizaram o órgão refletiu e vamos puxar esse aqui que combina esse que tem o que ele precisa então o mais apto é exatamente aquele que é sugado que tem os genes que o espírito precisa certo quer dizer não é castigo de Deus nem punição nem nada você faz o que né nem uma equipe que fica ali planejando um corpo terrível para que ele sofrer existe pelo contrário os mentores que estão orientando trabalhando auxiliando mas aquela entidade não tem saída ela está completamente lesionada ela tem o corpo espiritual totalmente deformado pelas torturas que fez pelos sofrimentos que fez aos outros então essas vibrações vão se espelhar aqui e esse órgão vai refletir e vai atrair aqueles genes que ele precisa muito bem a fecundação a fecundação e está aqui o espimatozólico definido né bom qual é o momento da reencarnação propriamente é claro que o processo começa antes mas o momento zero da reencarnação poderia ser considerado como o seguinte momento na hora da fecundação quando o espermatozólico rompe-se e despeja aqui dentro todas aquelas moléculas dentro do óvulo e vai haver uma grande reação uma grande ebulição uma grande explosão de atividade havendo união dos componentes dos matosólicos com ovo para fumar o ovo nesse momento de grande explosão de grande atividade é que se cria o campo vibratório se cria o campo energético necessário o campo fluídico necessário para que as vibrações do espírito consigam penetrar na intimidade do ovo aí se une molécula a molécula o corpo que está em formação e continua o processo sempre bem existem aí alguns outros fenômenos interessantes por exemplo a questão de gêmeos gêmeos univitelinos o que que seriam os gêmeos univitelinos quando nós temos duas entidades que por um passado cármico comum por um passado cármico ligado a essa mãe ou a essa família eles precisam renascer juntos então essa imantação é dupla até que igual houve um óvulo um espatozoide só formou-se o ovo mas quando o ovo se forma ele começa a se partir em 2, 4, 8, 16, 32, 64 formou a massa que é morba e continua até a formar o embrião no momento que começa ele se partir em 2 naquele instante que o óvulo vai o óvulo vai se dividir em 2 blastômenos que se chama 2 celulazinhas descendentes para iniciar o processo a presença de 2 campos vibratórios diferentes na hora que ele faz isso ele solta separa-se em 2 iguais porque iguais porque é um óvulo só e um espelantozoide só dois espíritos então há essa bipartição e se desenvolve dois vibriões idênticos é curioso que eles têm os mesmos genes eles têm o mesmo cérebro idêntico eles são genes iguais se for analisar célula por célula tem os mesmos cromossomos as mesmas moléculas tudo idêntico e o que é fantástico eu tenho por exemplo duas sobrinhas que são gêmeas univiterinhas uma adora cavalo tem horror de cavalo tem cheiro ruim uma entrou para a aula de piano clássico e a professora de música outra gosta de rock faz ginástica rítmica e aquela outra aeróbica e assim por diante e uma gosta de uma coisa toda ele não tem nada parecido só corpos que prova da reencarnação que prova da existência do espírito e que filão de ouro nós temos para falar nas palestras também sobre os gêmeos como é que se eles tem os mesmos genes os mesmos DNAs as mesmas células cérebro igual como é que são completamente diferentes influência do meio a mesma gestação os mesmos enjôos os mesmos problemas conjugais a mesma alimentação a mesma madeira o mesmo pediatra o mesmo tudo e a roupinha igual então são realmente dois diferentes e quem é o filho ou os filhos que estão reencarnando quem são esses espíritos que estão entrando nesse processo dessa gestação quem são eles ou seja quem são os nossos filhos de uma forma resumida nós poderíamos colocar aqui que os filhos podem ser divididos em dois grupos didaticamente afetos do passado desafetos do passado os afetos podem ser subdivididos em afetos harmônicos e afetos desarmônicos vou explicar o que é isso os desafetos do passado evidentemente são aquelas vítimas nossas ou vozes nossos do passado onde nós estamos vinculados por dívidas mútuas por cobranças por necessidade enfim necessidade de reencontro não para cobrar mas de reencontro para se perdoar e se amar pelo véu do esquecimento razão que nos pergunta por que nos esquecemos das vidas passadas basicamente por isso para que possamos conviver com as nossas dificuldades sem se lembrar superando perdoando e até amando há mais inimigos desafetos os afetos harmônicos é mais fácil então nossos amigos do passado a vovó que volta tem aquele pessoal antigo que está reencarnando no mesmo núcleo familiar para continuar seu trabalho seu desenvolvimento sua encarnação tranquilos encontrar naquele ninho doméstico o ambiente necessário os afetos desarmônicos são por exemplo mãe e filho que se adoravam na vida passada de uma forma desarmônica por exemplo ele e ela numa vida passada não eram mãe e filho ela era casada com o senhor Y e ela era casada com a senhorita Z senhora Z e os dois tem uma ligação extra conjugal eles se viviam se desenvolveram um afeto e isso gerou sofrimentos a outras pessoas muitas vezes situações dolorosas homicídios suicídios neuroses psicólogos seja o que for mas um afeto que realmente se gostavam mas que gerou desarmonia mas existe a vinculação existe eles estão presos eles realmente se gostam como é que nós vamos resolver essa situação se nós estivéssemos trabalhando no ministério da reencarnação vamos planejar uma reencarnação junto só que trocando papéis ela agora reencarna como filha dele ou ele como filho dela esquece o passado e rearmoniza muda frequência vibratória do amor torna-se um amor maternal filial e depois a coisa se equilibra do outro lado mais facilmente então esses resumos são os nossos filhos são os espíritos que estão participando dessa gestação hoje bem todo esse processo aqui evidentemente é acompanhado com uma intensa assistência espiritual os mentores estão trabalhando com os pais se possível em sono em sonho estão trabalhando com os parentes porque aquela mãe está pensando em abortar o pai está dizendo não aborta porque nós temos cinco filhos somos pobres então não tem campo ali os mentores estão trabalhando com a avó estão trabalhando com o médico com a enfermeira procurando criar intuições e possibilidades de salvar aquela gestação muitas vezes outro estudo interessante fenômeno espiritual da gestação é a questão da presença dos mentores espirituais no processo da gravidez nos livros de André Luiz etc descreve o André Luiz explicando olha esse matozoito eu fico no ovo repare ali o mentor está vendo o André Luiz e alguém pergunta mas que história é essa? então onde é que está a intimidade do casal? não há preservação da intimidade do casal? então os mentores estão acompanhando ali o ato sexual? não como é que acontece isso? é porque a sabedoria da natureza faz por uma série de outros motivos também faz com que um tempo de várias horas às vezes um dia até dois dias leve o espermatozoito para percorrer os canais subir o útero e haver a fecundação onde é que acontece a fecundação? aqui está o útero aqui está o óvulo e nesse terço distal nesse terço distal que acontece a fecundação então o espermatozoito tem que caminhar esse tempo todo no momento da fecundação se dá muitas horas depois do ato sexual certo? e esse inclusive esse comentário existe também em obras espíritas certo? motivado por perguntas e dúvidas que existem e até quando a gente explica isso às vezes as pessoas perguntam isso depois a palestra bom mas o nosso espírito vai reencarnar como é que vocês acham que é o tamanho do espírito no mundo espiritual? alguém poderia dizer alguma coisa? que tamanho tem um espírito? antes de reencarnar vocês sabem? se o espírito se materializa na sessão ele não se materializa desse tamanho não do tamanho que ele tinha na última encarnação normalmente qual a importância disso? bom o espírito materializado ele vai ter 1m73 1m48 1m86 aproximadamente o tamanho que ele tem quando convivia conosco o que que interessa a isso? interessa que ele vai reencarnar num embrião pequenininho e vai nascer com 49 centímetros por exemplo esses 50 centímetros e ele vai ter que reencarnar então o processo que acontece é a chamada miniaturização quem quiser buscar no literatura espírita no livro Missionários da Luz reencarnação do Seis de Mundo conta isso no livro aquele último do André Luiz que tem uma história a vida continua e a vida continua estão comentando que o Tullio que o Tullio e a Tullio Mancini tudo bem Mancini obrigado o Tullio Mancini ia reencarnar e ele estava observando a miniaturização do seu corpo espiritual é uma referência que existe ali é muito sintaxe porque senão parece não está delirando então esse espírito aqui ele vai ter que encaixar nesse corpinho como é que acontece isso? se lembra do começo que nós falamos das moléculas que tem aquela energia cinética que estão espaçadas é só agrupá-las então um dos fenômenos que facilita isso é aquela diminuição da energia cinética as moléculas vão diminuindo o movimento vão se aproximando vão se aconchegando certo? o espírito vai em transsonolência em torpor desgaste energético digamos assim está quase morrendo para nascer de novo então esse processo acontece e isso é inclusive orientado pelos mentores espirituais pelos passos magnéticos que dão atuando nessa miniaturização e aqui o chakra genésico o chakra genésico da mãe também nesse processo de puxar ele vai facilitando essa condensação das moléculas do corpo espiritual ele vai reduzir à medida que vai tendo essa redução volumétrica ele vai perdendo a consciência então ele vai perdendo gradativamente a lucidez vai perdendo gradativamente a consciência em função também dessa redução volumétrica certo? que ele vai encaixar no corpo depois ele pode responder perguntas sobre isso né? nessa miniaturização acontece outra coisa interessante algumas vibrações do corpo espiritual dele mais periféricas vão sendo puxadas para dentro vai havendo uma absorção dessas vibrações e sendo colocadas para para o seu interior e outras vibrações outros componentes outras estruturas do corpo espiritual dele vão sendo eliminadas vão sendo ele vai perdendo e vai voltando para o plano extra físico para o mundo fluídico e quem ajuda também nisso é o chakra genésico da mãe que faz que nem exaustor de cozinha o que exaustor de cozinha faz? ele chupa aquela então o chakra genésico ele também faz uma exaustão de fluídos e joga fora puxa e joga fora certo? um pouco desses fluídos é interessante notar o seguinte no livro do Jorge André para a Ingencia grande B também tem outros livros que citam isso comentam o seguinte que essa retirada de alguns fluídos por um processo tipo exaustor dá uma sensação esquisita à mãe que ela não consegue definir e essa sensação esquisita ela no cérebro dela ela a transforma em alguma coisa que ela não consegue definir desejo desejo de alguma coisa vontade de andar descalço na grama às três e meia da madrugada comente tomate com açúcar enfim são os chamados desejos da gestação é claro que nem todo desejo da gestação é por isso mas alguns são por isso então esse processo do trabalho do chakra genésico em retirar esses fluídos e eliminá-los provoca sensações estranhas que ela nunca teve que ela não consegue definir daí os chamados estranhos desejos da gestação o céu hoje à tarde falava no livro dele então nós também vamos citar para vocês que nós também estamos escrevendo um livro sobre isso e a gente vai ter um capítulo só sobre os desejos da gravidez comercial outro fenômeno curioso que acontece durante a gravidez são os enjôos da gravidez os enjôos da gestante é claro que os enjôos da gravidez também acontecem por problemas de mudança de hormônios durante a gravidez então esses hormônios começam a se alterar e a mãe fica às vezes com enjôos aquele peso que comprime a vida de estômago a mãe tem uma hernia de estômago uma hernia de ar e problemas físicos que pode dar enjôos nem tudo é problema espiritual mas existem enjôos também baseado em outros fatos drogas fluídicas então há uma interpenetração de fluídos de energias do corpo espiritual do espírito que está reencarnando com o corpo espiritual da mãe então esse intercâmbio de energias que existem até às vezes por pensamentos que o espírito tem e que a mãe tem isso pode levar às sensações de enjôo principalmente quando os dois têm um passado comum desagradável e naquele intercâmbio energético abre-se canais anímicos abre-se canais espirituais onde busca lá dentro aquele registro que ambos se conheciam de alguma forma então eles não estão sabendo isso de uma forma inconsciente então há aquela sintonia e dá aquela sensação desagradável e a mãe passa a enjoar às vezes é porque o espírito tem uma densidade muito grande um espírito bastante atrasado então tem um corpo espiritual muito complicado então isso determina sensações muito desagradáveis agora nós não podemos jamais afirmar que a mãe está tendo muito enjôo porque o espírito é atrasado senão nós estamos cometendo uma injustiça primeiro porque acaba reencarnando o André Luiz e o Mano Melo e como é que a gente fica a situação da gente então não é verdade que aconteça isso pode ser qualquer problema orgânico não tem nada a ver com essa questão de trocas fluídicas que também é outro fator de enjôo então a diferença de nível dos dois ou mesmo que não haja diferença de nível do mesmo nível mas um passado comum desagradável que sintoniza que atraz por aquele intercâmbio fluídico bem qual é o chakra o centro de força do corpo espiritual nosso que comanda os demais o mais importante como é que se chama ele? chaca coronário muito bem o chakra coronário da mãe então tem um papel muito importante também nesse processo e do espírito que está reencarnando mas vamos trabalhar com o espírito então o espírito está reencarnando e o corpinho está se formando do bebê está se desenvolvendo e esse chakra coronário vai ter que se unir no corpo a que lugar? estômago fígado não a que lugar o chakra coronário do corpinho do bebê vai se unir principalmente? uma zona mais nova que seria qual? sistema nervoso principalmente o cérebro mas próximo anexo ao cérebro tem uma uma glândulazinha importantíssima que Descartes que hoje já foi citado Descartes já falava que é a sede da alma ele dizia não chega bem a sede da alma mas é o ponto mais importante do corpo onde o espírito vai se unir é a glândula pineal exatamente essa glândula pineal ela começa a se formar e ela completa praticamente o seu desenvolvimento aos 5 meses de gravidez mais ou menos variando um pouquinho mais ou menos os 5 meses de gravidez ela está praticamente formada então nesse ponto aqui o espírito já está mergulhado no sistema nervoso central do que ele vive e geralmente já perde a consciência completamente é claro que há adultos que saem fora do corpo de uma forma consciente e há espíritos que vão até a final da gravidez conscientes e fora do corpo e saem e voltam espíritos luminosos mas o espírito comum mediano como a gente geralmente está nessa faixa aqui chega 5 meses e a gente não sabe mais nada meio pulhado ali está em versos plenos sono profundo não está sabendo mais de nada 5 meses de gravidez quando a glândula pineal se formou quando eu estava estudando a glândula pineal eu descobri uma coisa interessante que eu descobri eu achei porque eu estava descoberto eu achei na literatura espírito uma coisa muito interessante essa glândula pineal na história da formação das espécies ela começou a aparecer ela começou a aparecer como na altura dos lagartos dos lacertídeos e esses lagartos antigos eles tinham um terceiro olho que depois foi chamado olho pineal e os cientistas de hoje a maioria acham que a glândula pineal é um árvore que está em desaparecimento eles acham que está em desaparecimento que deve ser um árvore antigo que nós herdamos pela herança lá dos lacertídeos do terceiro olho e tal e aquilo foi esse olho foi atrofiando atrofiando e hoje em dia é uma glândula que não tem grande importância para a medicina para a ciência biológica e aquilo deve ser um órgão em desaparecimento mas estudando a literatura espírita eu descobri uma outra coisa interessante é o contrário ao invés de ser um órgão que está desaparecendo é um órgão que começou a aparecer nos lagartos nos lacertídeos daí foi desenvolvendo umas espécies superiores até atingir a forma de glândula pineal no ser humano por que nos lacertídeos? diz o sr. Jorge André no livro para indigentes a grande lei ele diz o seguinte que na altura dos lagartos mais ou menos os seres já começam a ter uma individualidade uma consciência já nos anfíbios e nos e nos répteis já nos peixes por exemplo espécies inferiores há uma espécie de uma consciência grupal até dá uma grupo que os outros correntes espiritualistas falam e que esses seres primitivos não tem uma individualidade muito bem definida eles são mais um ser grupal depois começa a individualizar e essa pineal é o centro da individualização depois se define no ser humano daí pra diante se nós pegarmos um gramado um dia eu estava tirando grama em casa não são muitos que trabalham em casa não, são meio malandros nós nem estávamos tirando a grama em casa aí estamos arrancando a grama e comecei a pensar puxa será que cada muda dessa de grama plantada aqui é um princípio espiritual não é o espírito mas todo ser tem fluido vital e tem um princípio espiritual porque o princípio espiritual dorme no mineral sonho no vegetal agita-se no animal e desperta o nome então aqui nessa grama tem um princípio espiritual será que cada graminha dessa é como você plantar o espírito pra cá o espírito pra cá o espírito pra lá não é possível como é que cada grama dessa pode ser uma individualidade e realmente depois estudando eu descobri o seguinte que os seres primitivos como um gramado por exemplo que se fundem se cortam já vira outro e tudo mais eles não tem uma individualidade porque nem tem no corpo deles um local onde o princípio se individualiza provavelmente dito eles tem um chamado sensício energético ou a tal da alma que depois então começa a individualizar gradativamente até que chegando nos seres mais isolados então o bando de peixe vai pra cá vai pra lá então tem um princípio espiritual já começando a se individualizar mas eles são grupais bom uma coisa interessante pra nós conversar é a questão da educação pré-natal a educação nossa na notícia espírita ela não começa quando o bebê nasce ela começa quando ele descobre que a mulher pode estar agrada mas aí começa a conversar com o espírito então há a noção da educação pré-natal do pé educação pré-natal do espírito porque ele está adormecido ele está anestesiado está mergulhado ali pra como que hipnotizar se eu tenho um filho com problema é ótimo chegar de noite e conversar com ele e orientá-lo com ele dormindo se ele não quer de aula porque se toda noite fizer isso durante os 15 20 minutos vai ficar alguma coisa se não fica agora ou fica na próxima encarnação ou quando ele não tiver mais uma hora na minha casa porque aqueles conceitos ficam gravados lá porque eu estou jogando em cima dele toda noite 15, 20 minutos ele dormindo e tá tá imagina jogando ali conceitos de amor de trabalho de puxa você não bate tanto no meu irmãozinho que é tão legal ele puxa o dia dele ele gosta de ti e tudo mais então eu estou educando ele dormindo e o espírito adormecido durante a gravidez nós temos nove meses para trabalhar com ele então nós espíritas que sabemos isso vamos utilizar esse recurso para durante a gravidez trabalhar nove meses com o espírito porque ele vai aprender alguma coisa vai gravar algum registro nos seus núcleos espirituais para aproveitar quando puder mas nós vamos trabalhar com ele da mesma forma a questão da prece que é fundamental nós trabalharmos com a prece durante a gestação com o evangelho do lar durante a gestação porque nós o espírito está assistindo aquele evangelho do lar mesmo inconsciente dormindo mas está recebendo um outro fenômeno curioso que existe é a questão da gravidez sem reencarnação existe no livro dos espíritos na questão 356 uma pergunta se pode existir gestação sem reencarnação pode pode existir então quem é que dá o molde espiritual corpo espiritual para modelar esse corpo para se formar o próprio perispírito materno porque a mãe adoraria ser mãe o pai está ansioso para ter um filho eles só pensam dia e noite nessa possibilidade vivem controlando constantemente e vivem vibrando naquela faixa de repente eles imaginam que ela está gestando e começam a doar o molde energético mental e aquela pode inclusive até haver a fecundação do óvulo dos matozoides haver fecundação sem a presença de espírito porque porque ele e ela tem desarmonias energéticas nos seus chakras no seu corpo espiritual que estão profundamente lesionados e não tem possibilidade de ter filho de desencarnação então eles dão um molde energético da sua própria estrutura espiritual então não tem molde de espírito reencarnando e se desenvolve uma gravidez até um certo ponto depois ela se desenvolve não desenvolve mais em um aborto quanto ela existe também um fenômeno espiritual na gravidez que é o espírito abortar não uma mãe não uma parteira não um médico mas o espírito romper o laço é aquele espírito que tem favor de renascer ele tem um medo imenso de reencarnar ele tem um terror de reencarnar naquela família então ele na última hora às vezes ele rompe ou ele é trabalhado trabalhado então fica aquele trabalho de desmentor até o momento que pelo livre-arbítrio eu decidi eu sei que vou me complicar espiritualmente mas eu não quero agora e não quero mais conversa e vai embora lá para aquele lugar e rompe aquela ligação principalmente no início da gestação então existem abortos espontâneos sim é possível é uma possibilidade de ser considerada bem então o espírito rompe outra situação que pode acontecer são abortos que passam são gestações frustradas que passam por abortos espontâneos que às vezes não são é a mãe mesmo que rompe os laços em certos casos a mãe tem pavor de estar grávida ela tem medo tem o repulsa tem enfim houve uma condição de miséria muito grande então ela por falta de outro esclarecimento ela expulsa aquela entidade só mentalmente ela odeia o fato de estar grávida e acaba rompendo o laço e ocorrendo um aborto dito espontâneo todos os abortos são espontâneos mesmo porque não é nem o espírito que rompe nem a mãe que rompe mas é o que é o espírito que quer reencarnar o pai a mãe que quer ter o filho mas os três estão profundamente endividados eram aqueles que nas vidas passadas praticavam muitos abortos por exemplo ele que está reencarnando pode ser por exemplo o médico da família que fazia os abortos até que aconselhava ou a parteira ou a profissional clandestina que fazia os abortos então ela tem desestruturado nela aquelas chakras que na hora de fazer a conexão o contato não consegue fazer o contato porque está desorganizado então rompe e encontra também na mãe aquela deformidade também pelos atos do passado e não consegue estabelecer a união e isso leva a um amadurecimento leva depois a reflexão quando chega no mundo espiritual e tudo mais e é passando por esse processo do aborto natural e espontâneo eles equilibram acabam equilibrando essas desarmonias energéticas uma pergunta que sempre fazem e vou até adiantar dentro da nossa exposição aqui para encerrar dois aspectos dois fenômenos curiosos espirituais durante a gestação como é que fica a situação por exemplo dolorosa violenta de um estupro por exemplo essa questão até nós não costumávamos abordar mas sempre após a gente sempre a pergunta acontecia ou por oralmente ou por escrito então como é que fica essa situação como é que nós vamos compreender espiritualmente esse processo então nós escutamos às vezes algumas colocações parciais e algumas até bastante perigosas e inverídicas por exemplo não acontece o seguinte essa moça sofreu essa violência porque ela tinha que passar por isso está pagando entre aspas um karma do passado e precisou passar por isso e pronto e parou a explicação por aí aí a pessoa sai e levou os espíritos tem um Deus pior do que o Geovante ele chega a programar um violentador para que aquela moça cumpra o karma escute isso de um espírita quer dizer jamais essa pessoa vai se aproximar do conceito nosso de karma que é o outro conceito completamente diferente do conceito da reencarnação para a evolução para a felicidade para a redenção para o crescimento como é que se explica esse fenômeno então afinal Deus está presente ou não está presente nesse processo será que ele está ausente se ele está presente como explicar esse fenômeno como é que nós vamos justificar para uma mesma pessoa que nos procura e está inclusive querendo fazer o aborto porque ela está grávida como é que espiritualmente a doutrina espírita vai se posicionar perante isso primeiramente quem é a mãe quem é o espírito que está reencarnando principalmente bem quem é o indivíduo que está cometendo o crime qual o indivíduo que está cometendo o crime é um indivíduo violento atrasado está no seu processo de evolução e traz na sua aura digamos assim profundos desequilíbrios profundos desequilíbrios acontece que a quem ele vai matar roubar torturar ou no caso cometer o ato da violência física que gera a gravidez dessa moça não é ninguém por acaso quem é é alguém não que merece isso exatamente porque essa colocação também é muito impiedosa é alguém que pode ser às vezes uma jovem uma nova uma moça que tem uma vida normal correta saudável mas se nós olharmos com a nossa lupa nós vamos observar que tem registros no seu corpo espiritual de desarmonias profundas numa vida passada ela jogou as pessoas para sofrerem as violências por exemplo foi uma rainha impiedosa uma coisa parecida esse é um exemplo só onde ela se divertia observando as situações e já se passaram muitos séculos muitas encarnações já está aparentemente bem mas tem esses pontos e desequilíbrios muito fortes gravados no seu corpo espiritual isso irradia são focos energéticos que irradiam e de repente entram em sintonia com uma onda estranha que é a do agressor e aquele indivíduo violento às vezes pergunto por que justamente tem essa moça porque tem uma do lado que poderia ser tudo ela até pela beleza física e tudo mais por que? é porque houve essa sintonia certo? e houve o ato da violência não havia necessidade de acontecer poderia ter sido evitado muitas vezes através de um processo de proteção da família a ela através de um processo de educação mais rápida certo? através de muitos outros trabalhos que poderiam ter evitado isso então não é necessário que ela passe pela circunstância pode acontecer que ela venha a passar mas jamais isso será programado jamais alguém reencada para ser estuprado pelo amor de Deus se alguém disser isso no espírito disser isso seria um absurdo pelo contrário os protetores estão ali fazendo tudo para tentar evitar a situação ou situações semelhantes porque sabem o passado kármico complexo que essa criatura tem estão dando toda a proteção e muitas vezes não acontece nada mesmo mas então essa pessoa infelizmente traz essa situação e quem é o espírito que está reencarnando? podemos didaticamente dividir em dois grupos ou é um grande amigo dela o protetor alguém que vai ser o arrimo da família alguém que vai trabalhar por ela no futuro que vai esclarecer um espírito luminoso que vai dar todo amparo na sua velhice então alguém que vai inundar de amor uma família e tudo mais que se sacrifica a reencarnar por amor aquela criatura e já até devendo a possibilidade já é o protetor delas está ligada energeticamente a elas está imantada a aura espiritual dela e no momento desse ele como se sacrifica ele se joga para que possa dar todo o amparo ainda para uma estrutura época outras vezes não é como essa situação é justamente um daqueles obsessores do passado um daqueles espíritos que ela perseguiu que jogou numa situação triste dessa e que está ali violento cobrando uma situação e pela violência do ato ele sintoniza com isso e mergulha naquele corpo espiritual e reencarna então ela livra-se de um obsessor então alguém que iria prejudicá-la durante toda a sua encarnação e persegui-la levando às vezes a loucura a suicídio a homicídio ela se livra desse obsessor porque os mentores espirituais aproveitam aquela oportunidade para reencarnar o pior inimigo dela porque o mal não é programado nunca mas já que ele existe a espiritual utiliza para provocar sempre algum bem portanto um aborto no caso de um estupro ele não é válido por tudo isso que nós falamos porque vai liberar o obsessor que vai ter a proteção dela porque vai agravar mais a situação porque o ato do aborto é uma coisa violentíssima é uma coisa violentíssima tem crianças aqui que não vai descrever nem achamos que se deva descrever mas é uma coisa parvorosa alguém precisa ver isso o que é realmente para olhar e sentir o que é que se faz então aquele espírito sofre tremendamente principalmente o espírito atrasado ele vai se imantar a ela muitas vezes e persegui-la há muito tempo outro fenômeno curioso a mãe é RH negativo está grávida e tem um filho RH positivo o segundo RH positivo o terceiro RH positivo e de repente no terceiro filho acontece o seguinte acontece o aborto espontâneo se nós formos olhar a ficha cárnica dessa senhora nós vamos ver que na encarnação passada ela teve um menino uma menina um menino e do quarto em diante ela abortou toda a vida abortou toda a vida porque porque ela tinha os filhos que queria e queria mais e não existe a fila anticoncepcional e controles e ela fez uma infinidade de abortos então ela lesou o seu chakra genésico seu centro de força genésico do teu espírito e esse registro fica gravado cronologicamente na sequência do tempo então quando ela reencarna a medida que nós vamos passando a época da vida se eu me suicidei espero que não aos 45 anos quando chegar perto de 45 qualquer aborrecimento eu já penso em tomar alguma porcaria alguma droga para me matar por que? se eu não tiver formação inclusive porque aquilo quando chega aos 45 começa a sintonizar com o meu passado verdade? então ela começa a buscar sintonia com o passado e vem para a superfície daquela situação e ela tem um aborto agora quarto justamente vai reencarna num lugar que não tem existência médica vacina com RH e tudo mais muito bem então o seu chakra genésico está desharmonizado outra coisa curiosa é a tal da gravidez tubária gravidez de trompa de repente acontece uma gravidez tubária e dá um aborto espontâneo se nós formos analisar o que é gravidez de trompa? na trompa quando o óvulo quando o ovo e o espantuzóide se encontram há fecundação e esse ovo é levado pelo canal até o útero vai descendo a trompa vai se movimentando movimentos rítmicos ordenados cíliozinhos cíliozinhos varrem o ovo levando ele para descer para o útero tudo organizadinho organizado muito bem e esse ovo desce e vai se aninhar no ninho uterino normalmente agora se ela tem o chakra genésico desorganizado as vibrações são desarmônicas há uma distonia energética os fluidos que mandam são desorganizados então se ele contrai para cá ou varre o ovo para cá outro varre o ovo para lá o ovo vai para cá e para lá daqui a pouco ele gruda ali na trompa mesmo e a trompa se contrai torta e tudo mais e acontece que o ovo fica ali nida ali se aninha na própria trompa e nós temos uma gravidez tubária levando a aborte espontânea castigo de Deus? de jeito nenhum ela provocou os aboros harmonizou seu chakra genésico agora está colhendo aquilo que semeou lei da natureza que é lei de Deus não é pagamento de dívida é um fato natural que está acontecendo para um crescimento interior e para uma harmonização da sua estrutura energética que está acontecendo eu te amo 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 eu te amo